E aí, Dinho, beleza? Você lembra quantos anos a gente já passou? Não lembro não, mas acho que a gente já passou em cinco. Em cinco? Acho que é cinco mesmo, né? Foi mangueira, solidade, e amizade, isso mesmo. E agora a gente vai passar mais quantos? Agora a gente vai passar bem. Agora que vai passar, tá pegado? Tô pegado aí. E esse menino, você acha que vai dar conta? Se pregar, a gente joga ele dentro da poeira dessa aí. Eita danada, é isso mesmo. Vamos nessa. Aí, menina aí. E aí, Dinho? Beleza? Fala aí, João. Quer uma carona, João? Toma aqui, a ladeira é muito bonita demais. Nós estamos aqui na correria. Vai, dois pregou. Dois pregou e tem outro pregado aqui também, aqui, ó. Tem outro pregado aqui, olha aí, ó. E aí? Vamos aqui agora, subiu, opa. Não tem ruído não, moto reto. Esse é pé da azeitona, hein? Isso aí? Sim. É. E os meninos, deixa eu mostrar o menino aí. E aí? Seu famoso. Seus caba fracos. Subiu todo empurrando aí, ó. É isso mesmo. É pesado demais. Agora tá muito molhado, né, Ito? Pesado. O vestido não já é pior. Eita. Ela tá de abacate, cara. Eita, agora se tu chegar lá e ver essas abacate, tu vai ter que fazer abacate pra gente. Não, aí é. Aí vai ter que te trazer folha. Esse aí é o Ito. Isso que lá tem abacate que é pra tirar de carreta. Vamos ver, né? Isso é verdade mesmo, né? Isso mesmo. Aí, Ito, vai dar um rolê? Vou tentar. É a primeira vez, hein? Entendeu? E agora com você. Vai uma hora e trinta que eu tô... Tu tira essa aqui aí, pausasse aí. Vai uma hora e trinta que eu tô andando a esconder essa abacate agora. Tá entregue. Isso mesmo? Sim, então. Agora eu vou voltar pra minha cinquentinha. Bora. Oi, venha cá. Vem cá. O que é, homem? Vem cá. O que é, homem? Venha cá. Eu seguro. Pera aí, não. Tira a mão. Olha pra cá. Como é seu nome? João. João de quê? É filho de quê? É filho de Guido Poico, é? Não. É não? É. Tá uma casa grande lá, ó. O que é isso aí? A gente tá de melado, é o Dalomã e tudo. Tá aí em cima. Esse lá tá ruim pra focar, cara. Aí ele mandou ele filmar a casa grande, ele foi filmar a casa linha. Mas ele filmou a casa de ver, Madinho. O que é aí, Hilton? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha a bisquete, ele vai deixar. Deixa eu deixar aí. Vamos aqui. Vamos aqui, olha os abacate. Aqui. O Hilton, o Hilton vai entrar aí agora. O tamoral aí. Ele veio na cinquentinha, eu vim na bike. Aí, ó. Aí agora a gente troquinha, mano. Agora ele pegou a bike e eu vou ficar com a cinquentinha, porque agora é só a subida. Aqui é rojão. Aqui embaixo passa um rio. Olha a plantação. Tá aí, passa a rojão. A plantação de maracujá. É rojão. Olha o polho. Tem polho que corre com medo, né? Esse aqui correu pra cima Tu vai comer como aí? Não Não é Tu comeu? Toma café quando saí, não foi? Tomou? Olha o poiquinho É poiquinho Vai bater um rango, Dinho? Caladinho aí É pra não morrer de fome Tá danado, bicho, tem medo da bexiga de morrer de fome Aqui não é coca não, vai pra fora E aí, Eduardo? Cadê a sacola? Tá lá na moto lá Aí é João Vai lá buscar E aí, beleza? Deixa eu ir aqui Beleza, beleza Isso mesmo Que nem quem? Tem aquele bolo É bolo? Bolo não Aquele ordeiro vem aquele que é meio doido Aquele que é Ah, é nido, é nido Ué? Não Batata, bolo e galinha É o principal, é o quarenta É, sem o quarenta não dá, né? É, sem o quarenta não dá Isso mesmo Vai pra... É João Tu fica todo se exibindo porque eu tô filmando, né? Que tu tava foi empurrando ela Quando tu visse que eu ia filmar, tu subi em cima dela, né? Olha aí, cabra velha desenrolada Aguentou mais não, aguentou mais não Aguentou não Ah, vem um carro de atrás Rapaz, deu uma rabiada agora aqui Quase que eu me arrebento tudo aqui no pé da barreira Vai tirar ela Ué? A gente vai achar uma barriga, velho Ué? Como é que eu tô parada aí, velho? Ah, tá aí vendo Pode tirar ela, né? Não dá pra sair, eu tô zoando Tem que eu colocar ela aí Bom E aí, Dinho, beleza? Beleza 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 E aí, Dinho? Beleza Beleza Você lembra quantos a gente já passou? Não, não lembro não Mas acho que a gente já passou em cinco De cinco? Acho que é cinco mesmo, né? Foi 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 Mangueira Mangueira Solidariedade E Vai pior e E amizade Isso mesmo E agora a gente vai passar mais quantos? Agora a gente vai passar dois Agora que vai passar, viz Tá pegado? Tá pegado aí E esses meninos, você acha que vai dar conta? Mas se pregar, a gente joga ele dentro da poeira dessa Eita danada, é isso mesmo Vamos nessa Aí, ó Vou desenrolar Cadê teu boné, oito? Não, oito aqui Ele tá com uma cabeça da porra, rapaz Eita, danado Isso mesmo Vamos nessa Olha, rapaziada aí Bicho doido Beleza? Beleza, wiii Vamos, vamos Beleza, wiii E agora Beleza, Dudu? Beleza, Nico? Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Beleza! Vai, Dinho! A piscina é tudo natural aqui No Nordeste é assim Aqui a barraca fica doida Vai, Dinho! Acocha aí! Oi? Eu não entro não! Não é para entrar não, viu? Não, não entra não! É fundo! Oi? E a água vem lá de cima da serra, né, Dinho? Que aí, Uito? Beleza! 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 Ele fala igual quem? É igual quem? É que é Nidon, né? Ele fala igual Nidon, beleza? Beleza! E aí, Eduardo? Beleza? O que é isso? 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 O que é isso?